Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o comparativo para vocês do SteamOS através da Holoizo com o Big Linux. Quero mostrar para vocês então aqui qual é essa ISO que eu estou utilizando, como que ela está configurada. Como a gente consegue ver aqui no terminal, está sendo utilizado o kernel 6.3.9, esse aqui é um kernel do Arc Linux mesmo, não é aquele kernel Neptune que costuma vir no SteamOS. E aqui a gente consegue ver que a versão do Mesa é a versão 23.1.1. Essa ISO que eu estou utilizando, eu quero agradecer quem me indicou ela, que foi o Zeclip, que é um inscrito aqui do canal lá de Portugal. Aliás, aproveitando, um abraço aí para Portugal, caso tenha mais alguém desse país assistindo aqui a gente. Para vocês baixarem essa ISO, caso vocês queiram testar também, é esse link aqui do GitHub, eu posso colocar no comentário fixado, né? Que basicamente é um link onde tem uma ISO modificada, baseada na ISO oficial do Holoizo. Eu já tinha testado com a última versão da Holoizo oficial, que tem no GitHub deles, mas estava tendo vários problemas com os próprios repositórios que estavam ali. E aí, conversando com o Zeclip, ele me indicou então essa versão modificada, onde já estava corrigido todos esses problemas e vinha com o kernel mais atual. Então, para fazer o download é muito simples, você vem aqui em Releases, e aí você vem nesse link aqui e você vai fazer o download da ISO. Depois é só colocar um pendrive, você pode utilizar o programa Balena Etcher ou Oventoy, e vai funcionar direitinho para você poder fazer a instalação. Do lado do Big Linux, eu vou utilizar aqui a versão com o kernel manjaro 6.3, e na versão de mesa, o mesa tkg-git 23.2. Por que eu decidi testar com o kernel manjaro em vez de utilizar o kernel user mode que eu tenho utilizado aqui no dia a dia? A ideia aqui desse teste é a gente utilizar as duas distribuições da maneira que você baixa a ISO, faz as instalações e das atualizações, e basicamente isso, no máximo você vai lá e instala um ou outro programa que você utiliza no dia a dia, mas sem modificar o sistema em si. Então, se você for lá no site do Big Linux, você consegue fazer o download dessa ISO, que vem o kernel manjaro 6.3, com o mesa tkg-git. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês como é que funciona o modo game mode, aqui no SteamOS, que simula o Steam Deck, porque a gravação não funciona quando esse modo está ativado. Os jogos que a gente vai testar hoje são o Far Cry New Dawn, o Shadow of the Tomb Raider e o Middle Earth Shadow of War. Eu decidi testar esses três jogos para variar um pouco, eu costumava testar sempre o Red Dead Redemption 2 e o Horizon Zero Dawn, que são bons jogos, são jogos que também têm benchmark, mas eu decidi mudar um pouquinho e eu acho que esses três jogos são opções interessantes, porque também são três jogos que têm benchmark próprio, então a gente não fica dependendo de fazer a contagem manualmente do FPS pelo overlay, e ainda são jogos que, com a qualidade gráfica mais alta, vão dar um trabalhinho aqui para o hardware. Tanto no Far Cry como no Shadow of War, eu estou utilizando o Proton Experimental. Já no Shadow of the Tomb Raider, eu estou usando a versão nativa de Linux. Vamos lá conferir o teste. Em Shadow of the Tomb Raider, a gente está utilizando a configuração gráfica máxima, eu só desativei o Motion Blur. Eu tirei o som oficial do jogo, porque tem uma música que geralmente dá problema de direitos autorais. Então eu tirei o som oficial desse benchmark e coloquei aqui uma música de fundo. Estou fazendo esses cortes, esses paralelos entre o Big Linux e o Steam OS, porque esse é um benchmark um pouco maior, então achei que ficaria legal fazer dessa forma. No final, a gente vai comparar separadamente como foi o resultado da média final do Big Linux. Como foi o resultado da média final do Steam OS. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 No Far Cry a gente está utilizando o preset alto e também com o Motion Blur desativado. Tchau. Tchau. E no final a gente vê separado como é que foi a média do Big Linux e como é que foi a média do SteamOS. Tchau. Tchau. Já no caso de Shadow of War, a gente também vai colocar aqui a configuração no Ultra e também desativar o Motion Blur. Embora esse jogo seja o mais antigo dos três, ele parece que foi o mais pesado. É importante dizer que eu não sei o que aconteceu aqui nesse benchmark, mas a gravação dele ficou totalmente travada. Isso não aconteceu enquanto eu estava assistindo o benchmark em si. Isso é uma experiência que a gente está vendo só no vídeo, ou seja, só na gravação mesmo. Por conta disso eu não vou estender muito aqui o benchmark dele porque fica um pouco desagradável de assistir essas cenas travando. Então a gente vai ter um corte aqui e vai observar então como é que ficou a média tanto no Big Linux como no SteamOS. A minha conclusão é que nos dois sistemas os jogos rodaram bem, com uma pequena vantagem. para o lado do Big Linux. Eu acho que o caso onde a gente consegue ver uma diferença maior é no Shadow of War, em que tanto a mínima do FPS como a média ficam com uma diferença mais discrepante. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem se vocês já utilizaram essa ISO modificada, essa hollow ISO tweaked, que é a experiência mais próxima que a gente consegue ter do SteamOS usado lá no Steam Deck. Bom, é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.